belezinha galera sertanejos tutoriais na área aí aí se inscreve no canal e compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí hoje né a gente vai tá conversando mais um pouco sobre vocês e sobre cd dvd e o show ao vivo a produção do show né como é que funciona os três itens são três itens diferentes né os três itens são obrigados a ser iguais né o seu show o seu cd tem que ser igual ao seu dvd o seu dvd tem que ser igual ao seu show né então pelo que a gente vê não né então cada coisa é uma coisa diferente né então quando você grava um cd né você gravou cd você contrata os músicos né você contrata o estúdio você refaz várias e várias vezes a mesma trilha você toca até cinco seis vezes a mesma trilha de teclado ou de sanfona ou de violão a voz ela passa por um processo de igualização melodia para dar aquela tapinha bonito então o negócio sai perfeito então o cd é uma coisa uma coisa de um jeito ok então isso é o cd ele tem que sair perfeito na equalização até a finalização do projeto na masterização ok o dvd como é que funciona o dvd né o dvd existem duas jeitos de você gravar e você junta a banda né vai lá e faz a produção do show do dvd certinho com clique bonitinho deixa certinho você grava aquele show e depois você pode refazer no estúdio né como as trilhas estão separadas lá né você pode refazer porque que a gente às vezes refaz algumas trilhas do dvd porque vaza algumas vezes né vaza alguma trilha ali do dado prato da bateria vaza na voz do cantor ou cantora vez aquela aquela gaiteadinha meio coisadinha você pode então refazer a voz ou como ela está lá gravada entre separadas às vezes o cantor pode ter a opção de você pegar e refazer a voz né naquele projeto ali daquele tipo de dvd ali então o dvd é quase a mesma coisa que o cd porém né você usa a guia ao vivo lá e depois você refaz os trechos né do dvd que não ficou legal alguns pedacinhos tem algumas poucas coisas né alguém às vezes o cantor no dia também pode estar meio resfriado ou não tá com a sua potência legal né tudo é proposto acontecer alguma coisa errada ou poder também dá dá certo ali também nas coisas ali então isso aí é o dvd né bom o show né o show também é outra coisa diferente o show seu né o show seu você pode fazer medleys né você pode criar construções diferentes emendar músicas uma na outra criar introduções mudar as tonalidades para você cantar então seu show já é uma outra referência também ok vou estar mostrando para vocês aqui ó uma parte aí compartilha minha tela aqui do ripper aqui né que a gente usa para fazer as partes de gravação não só o ripper produz é estúdio one a gente mexe com tudo aqui também ok então o que que a gente fez aqui na produção do show tem a música que choram as rosas né então ó aqui ó clica choram as rosas intro piano journey você vê que tem uma introduçãozinha aí ó do jornei ó o que é mais uma volta de piano nós então tem uma introdução do jornei ó depois começar a música então você deixa eu ver que não tem nada a ver com a música de choram as rosas 1 2 3 4 voz tem uns pads gravados né e aí vai então essa é a construção do show né da pessoa você produz o show e lá no final também né foram gravados violões foram gravados uma outra harmonia no final aqui ok então a gente pega esse processo aqui só desligar o celular aqui né então a gente pega esse processo aí de 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 construção do show uma produção do show você muda até as harmonias no final da música no meio da música tudo para criar um suspense legal aí ok então é isso aí galera